Sou Marcelo Aboiador Um vaqueiro de morão Gosto de cavalo e gato E festa de apartação Mulher bonita e cerveja Que é a minha perdição Eu tenho cinco mulheres Que eu adoro na vida Três filhas e minha mãe Minha joia preferida E a dona Rosilane A minha esposa querida Eu adoro a minha esposa Porque ela é linda e bela Todo tropeço da vida Eu estou ao lado dela Em qualquer lugar que eu esteja É sempre pensando nela Ela é tudo para mim Meu amor, minhas paixão A mulher da minha vida Que eu lhe dei meu coração Graças a Deus nós vivemos Na mais perfeita união Ela é sincera e honesta Famosa, atraente e linda Mulher igualmente a ela Não tinha encontrada ainda Cego, mas se acaba o mundo Mas nosso amor nunca vinda Sou vaqueiro e sou pinhão Criado dentro do gado Montado em um cavalo de bom Sou campeão afamado Sou Marcelo aboiador Um vaqueiro apaixonado Tem um cavalo afamado Uma máquina turbinada Bom de ré de habilidoso Que eu não troco por nada Porque ele é da vitória A minha filha estimada Sou vaqueiro apaixonado Pois já deitei mais de mil Ofereço essa doada Pra quem já me assistiu E para todos meus fãs Do Nordeste do Brasil E aqui eu quero mandar um abraço A meu empresário Bim pra vaqueiro lá em São Paulo E quem quiser contatar Marcela Aboiador Ligue no telefone 9991850876 Fale com ele